Olá! Tudo bem? E aí? Obrigada, Bruno, por aceitar nosso convite. Parabéns pela aprovação. Obrigado. E aí, como é que você está se sentindo? Como é que foi receber a notícia? A gente gostou muito. Principalmente minha família aqui, minha esposa. Oi! Oi, tudo bem? E aí, como é que está esse coração? Como é que foi receber essa notícia da aprovação? Falei, Júlio. Assim, foi uma surpresa, né? Que estava meio atrasado. Mas foi ótimo receber a notícia, né? Da aprovação. Quanto tempo demorou o processo de vocês? Dois anos e pouco, não sei. Foi dois anos e três meses. Uau! De vocês demorou bastante tempo, né? Vocês aplicaram por qual de vocês dois? Por ele. Foi por mim. Qual a sua profissão, Bruno? Eu sou médico. Médico ortopedista. Uhum. Minha esposa é dentista e fazendo isso. Uhum. E teve... Vocês tiveram que resubmeter? Teve negativo? Como é que foi o processo de vocês? Não, a gente teve um RFE. Acho que depois de uns oito meses, quando a gente aplicou. Aí, desde a resposta da RFE até a aprovação, acho que foi o quê? Um ano... Foi em julho de 2022. Tá. Foi um ano e o quê? Sete meses? Um ano e oito meses, mais ou menos. Uau! Nossa! E como é que foi segurar a ansiedade? Como é que foi lidar com as emoções durante esse tempo todo? Então, a gente já estava, assim, angustiado, porque, assim, não tinha nenhuma resposta, né? A gente estava meio, assim, achando que estranho, né? Porque eu vendo várias aprovações com seis meses, oito meses, um ano e a gente... Quinze dias. Quinze dias, é. Aí a gente, nossa, por que está demorando tanto? Aí eu, inclusive, entrei em contato com vocês para ver o que estava acontecendo, se podia fazer alguma coisa. Aí eu lembro que a minha case manager falou comigo. Aí chegaram a fazer inquire, né? Para poder provocar o SES, para ver se eles respondiam. Aí eu sei que depois do segundo inquire, eles responderam um mês depois e deram a notícia. Ah, sim. Caramba! Nossa, mas deve ter sido... E vocês estão no Brasil ou nos Estados Unidos? No Brasil. Ah, tá. Então, vocês fizeram via consular? Foi. E vocês... E quais são os planos? Você pretende fazer a revalidação... É a validação do diploma, né? Que fala. Você pretende fazer a validação lá nos Estados Unidos? Sim. A minha ideia é fazer a minha revalidação, apesar que, assim, eu estou pensando também, assim, de repente, se surgir a oportunidade de montar um negócio também na minha área. Inclusive, foi uma das possibilidades do meu pleito, né? Uhum. É, o que muitos médicos fazem isso, né? Até porque é um processo bem demorado, né? Sim. Para fazer... É meio que você tem que fazer tudo de novo, né? É, acho que só não faz a faculdade, mas você tem que fazer uma nova especialização, né? Uhum. Apesar que tem esse programa novo aí do Tennessee, do Alabama, que a gente está vendo aí que esse ano é o primeiro ano, né? Do projeto piloto, aí não sei como é que vai ser. Ah, e me conta desse projeto aí. É, o Alabama e o Tennessee, eles estão com um projeto piloto de fazer, tipo, o médico não precisaria fazer de novo a residência, teria que fazer a equivalência do diploma, né? A revalidação daqueles steps. Uhum. E quando passasse nos steps, depois dos steps, o médico normalmente vai para a residência aí nos Estados Unidos, né? E aí o médico estrangeiro que já tivesse uma especialidade no país de origem, ele só precisaria aplicar para um desses programas desses dois estados e, sendo aceito, você acompanharia esse serviço durante dois anos, podendo atuar nesses dois anos aí sob supervisão, né? Sobre um atendente mais experiente, vendo você no dia a dia. E aí, nesse período de dois anos, você seria avaliado se ele vê que você é um bom profissional, tem um bom bagagem, um bom conhecimento, é um cara competente, aí depois desses dois anos você estaria com a habilitação independente aí para atuar nos Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Porque o normal, o normal é você fazer a prova e depois submeter e aplicar para uma residência médica aí nos Estados Unidos. Aí esses dois estados, o Alabama e o Tennessee, foram pioneiros em fazer, tipo, esse fellow, bom, né? O médico faria esse fellow durante dois anos e ele estaria especialista depois desse período. E por qual motivo vocês quiseram ir para lá? Ah, é uma longa história. Quer contar? Pode contar. Foi em 2010, quando a gente viajou para lá, para os Estados Unidos pela primeira vez, eu estava no meu primeiro ano de residência médica aqui no Brasil e aí, assim, a gente comprou uma viagem para a Disney, assim, de forma despretensiosa, a gente nunca tinha ido para o exterior, a gente queria conhecer, mas assim, quando a gente pisou aí na primeira vez, foi assim, uma coisa surpreendente, quando eu mesmo tomei um choque, assim, de realidade muito grande, né? Tipo, assim, nunca tinha visto um lugar, assim, com tanta infraestrutura, com tanta organização, com tantas coisas funcionando, com coisas assim, você vê serviços de qualidade, né? E quando eu comentei isso com a minha esposa, ela olhou assim para mim, eu olhei para ela, aí eu tipo assim, José, tu estás vendo o que eu estou vendo mesmo? Isso existe aqui, né? Você acaba, assim, não tendo noção da realidade como é aí fora, né? Você vivendo aqui no Brasil e aí, quando eu voltei para o Brasil, inclusive, eu lembro que o último dia da viagem da gente, quando eu tinha que voltar para o Brasil, eu até comentei com os dois, assim, fiquei meio deprimido, assim, eu não queria voltar, assim, eu queria continuar um pouquinho mais, ficar lá, né? Conhecer mais, mas enfim, eu fiquei bem deprimido e olhei assim para ela e disse assim, ó, a gente merece morar aqui, viu? Tem que ver como é que faz aí, vamos mexer nossos pauzinhos. E isso já foi, já faz, assim, passou durante dez anos essa vontade da gente, a gente voltou para lá de novo em 2014, fez uma nova visita, nova viagem, mas aí ficou aquela vontade assim guardada ali no coração, né? É que em 2020, eu acho, Josi me provocou de novo, né? Teve uma conversa comigo depois que eu estava seguindo o doutor Neymar, né? Que é um ortopedista aí nos Estados Unidos, eu estava vendo umas lives dele. Aí foi quando ela me provocou e disse assim, e aí? Aquela vontade de ir para os Estados Unidos ainda está de pé. Aí eu, rapaz, tu quer ir mesmo? Se depender de mim, eu vou, só depende de você dar a carta branca, né? Pronto, ela, pois vejo o que precisa, se você for, eu vou. Aí pronto, só precisou disso. Quando ela falou isso, eu comecei a pesquisar, procurar saber, ir atrás, até que eu, com, assim, acompanhando o doutor Neymar, né? Nas lives deles, eles falavam, indicavam muito a Leão Grupo, né? Como parceira aí deles. E aí foi quando eu marquei uma entrevista com vocês, pronto. Aí fechei o... A parceria aí com vocês e pronto. E aí é só a gente focou só naquela ansiedade, com a vontade de ir até ter a notícia agora em fevereiro. E agora que vocês receberam a notícia da aprovação, você acha que valeu a pena? Na espera, valeu a pena? Todo sacrifício, toda ansiedade? Rapaz, pense, viu? Eu acho que não teve notícia mais interessante, boa, que a gente estivesse esperando que fosse essa aprovação, né? Aí ficou com aquele misto, assim, de querer saber e ao mesmo tempo sem acreditar um pouco, né? Que, assim, eu fiz outras viagens, né? Para outros lugares também, outros países, assim, mas sempre aquela vontade de ir para os Estados Unidos era maior. E aí quando a gente falou aqui para os filhos da gente, eles ficaram, assim, super alegres, né? Minha menina mais nova até falou, eita, vou estudar na high school, tal. É verdade, o que vocês estão fazendo por eles, vocês estão deixando um baita legado para eles, né? Porque eles vão ter oportunidade de já estudar aí, estudar num outro idioma, já vão ser fluentes em inglês. Isso vai abrir tantas portas profissionalmente falando. E após cinco anos, vocês podem aplicar para a cidadania, que é uma coisa que isso daí vai passando, né? Para as outras gerações. Então, é um baita legado que vocês estão deixando para os filhos de vocês, com certeza. Não é só para vocês, né? É para a família toda. É verdade. E vocês já sabem para onde vocês vão? Já escolheram? Assim, né? A gente está vendo a Flórida, né? Mas não está certo, não. Não cravaram nada ainda. Não. Os brasileiros gostam muito de lá, né? Da Flórida. Acho que é por conta do clima também, né? A galera não curte muito o frio. É, talvez seja mais isso. Eu, particularmente, só conheci a Flórida, né? Nos Estados Unidos. As duas vezes que eu fui para os Estados Unidos, só fui para lá. Mas, assim, pelo pouco que eu pesquisei, assim, de outros estados, assim, bem aberto. Bem aberto mesmo. Acho que eu só não iria para aqueles países mais... Para aqueles países, não. Aqueles estados mais democratos, né? Tipo Califórnia. Eu acho que não é muito o perfil da gente, não. A gente é mais... É, assim... Mais republicano. É, mais republicano. Mais conservador mesmo, assim. Eu não queria ir, tipo, para a costa oeste, Califórnia. Não. Mas, assim, ali... Alabama, Tennessee, Georgia, Carolina do Norte. Acho que ali é tranquilo para a gente. Ai, que bacana, gente. E, assim, o caso de vocês é muito interessante. Porque, assim, ultimamente eu tenho entrevistado clientes que tiveram aprovação muito rápida. Mas, de vez em quando, a gente tem clientes que passam por um processo mais longo. E é uma coisa, assim, difícil, né? Você ficar ali esperando tanto tempo. Mas, no final das contas, vale a pena, né? Porque, como eu falei aqui, né? É um legado que vocês estão deixando para os filhos de vocês. É uma mudança de vida. Vocês estão indo realizar o sonho de vocês. Aquela sementinha lá, aquela pulga que ficou atrás da orelha em 2010. Agora, em 2024, vocês estão finalmente conseguindo realizar. Da forma certa. Sem loucura. Sem pressa. Sem desespero. No momento certo. Quando tinha que acontecer, né? E... Que legal. Que incrível. E que honra para a Leão Group poder fazer parte dessa história de vocês. E eu queria ouvir de vocês, assim, uma dica para quem está passando por um processo como o de vocês, que é um processo mais longo, que envolve muita ansiedade, que necessita de uma gestão emocional mais intensa. Que dica vocês que viveram isso poderia dar? Paz, é difícil, viu? Porque, assim, a gente ficou realmente bem ansioso. Inclusive, a gente procurou vocês para saber, assim, mas, assim, eu acho que informação é tudo, sabe? Eu acho que o que me deixou mais, assim, tranquilo nesse processo de espera foi que durante todo esse tempo eu busquei muita informação. Eu acompanhava o canal de vocês, acompanhava outros canais também que davam informações a respeito de imigração. Eu fiquei quase uma experta, assim, em vários tipos de vistos. E aí já estava pensando, assim, poxa, e se de repente demorar mais? Vamos ver um plano B, ver um visto para ela, né? Que ela, de repente... Enfim, mas eu acho que o que me acalentou mais, talvez, seja buscar informação, ter essa transparência aí com vocês também, né? Esse diálogo de deixar bem tranquilo mesmo, de tranquilizar a gente. A minha quesia e menos já falavam comigo, vamos esperar, vamos fazer isso. Ter aquela questão mesmo de ter a confiança, né? Com o profissional que você contratou e, ao mesmo tempo, buscar informação. Acho que isso foi o que me deixou mais tranquilo esse tempo todo. E talvez, assim, agora com a notícia de que a gente foi aprovado, talvez esteja sendo pior, né? Porque, assim, a gente está com aquela ansiedade de querer ir, aí tem que esperar ainda para poder sair o processo da gente, para ir para o Brasil, marcar entrevista. Aí, como minha esposa falou, meu Deus, já esperou dois anos, a gente vai esperar mais um ano. A gente quer ir logo agora. Aham. Imagina. Parece que a ansiedade piorou. Enquanto a gente não estava com a resposta, a gente estava meio que assim, vamos ver o que é que dá, vamos ver. E agora que a gente já sabe, pronto. Aí, como modificou todo o pensamento da gente, né? Já está planejando, já está juntando dinheiro, já está começando a se capitalizar. Então, assim, já está... Assim, a rotina da gente já está mudando já, né? Pensando nisso. É muito importante, muito importante esse preparo, esse planejamento financeiro também. Porque isso, em esse planejamento financeiro também, a gente não recomenda. Vocês estão fazendo do jeito certo. E vai ser incrível. Vai ser incrível. E eu estou muito feliz por vocês. Parabéns mais uma vez. Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar a nossa entrevista? Não. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, né? E falo sempre bem de vocês aí, da Leão Grupo, de todo o suporte que eu tive com vocês. Gostei bastante, não tenho nada a falar de vocês. E feliz, assim, que acho que quem estiver vendo essa entrevista, acho que... Dizer que tem oportunidade, dá para você se planejar, fazer a coisa da forma correta, né? E de forma, assim, com tranquilidade, com informação e se planejando, acho que é um processo que é acessível e dá para... É tangível, né? A gente fala muito que os Estados Unidos é aquele país, assim, que é muito difícil, que é tudo muito duro, né? Aquela questão da imigração ilegal, que a pessoa tenta fazer do jeito que não é o mais adequado. Mas com paciência, com organização, com planejamento, acho que é possível. E a gente é mais um caso aí que prova isso, né? Exatamente. Falou tudo. Paciência, organização, planejamento. E da nossa parte, a transparência, a informação, né? Bom, desejo a vocês todo sucesso. E contem sempre com a gente. Muito obrigada, mais uma vez, por compartilharem um pouquinho da história de vocês aqui, viu? Um grande beijo e obrigada em nome de toda a equipe da Leão. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. 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 Tchau.